Essa é a hora certa de você fazer o enxoval do seu bebê de uma forma muito especial aqui na Passo a Passo. Você que soube que está grávida, ainda está no início da gestação, pode vir para cá comprar o enxoval. Porque depois que o bebê nascer, se der algum problema de tamanho ou de cor, né? Ou não caiu bem, vocês focam, né? Trocamos. Isso é um atendimento bem gostoso mesmo. É um atendimento confortável com o cliente. Passo a passo se preocupando com você, mamãe, que a gente sabe que em período de gestação, quer ter uma gestação bem tranquila mesmo. Promoção, preço bom, camisetinhas, regatas. R$ 1,90, essas aqui com desenhinho, ou essas com botãozinho lateral para passar a cabecinha do bebê, ou essas de botãozinho na frente, tamanhos PMG, R$ 1,90. Olha que graça esse conjunto, olha, o conjunto com três regatinhas, R$ 3,90. É o mesmo preço dos banhinhos de sol, com uma malha bem gostosa, tamanhos PMG, e os vestidinhos tem PMG tamanho 2 e 4. Como eu já disse, R$ 3,90. E por R$ 4,90 esses macafõezinhos, olha que graça agora para o verão, tanto cavadinho, como com manguinha, se alguém já quiser alguns com pezinho, tem também. R$ 4,90. E o plush, que não tem quem não compre, não fique lindo em nenhum bebê, fica demais, em qualquer bebê fica muito bonito. R$ 7,90, diversas cores, diversos modelinhos. E pelo mesmo preço, R$ 7,90, esse aqui com chapéuzinho. Olha que linda, a menina vai ficar aqui. Passo a passo facilita acima de R$ 60, R$ 30,60. Nós estamos na rua Barra, que vai ser 378, no Bom Retiro, telefone 222-380-220-6175. Segunda a sábado? Das 9h às 18h, no domingo das 10h às 17h. Passo a passo.